é o primeiro vídeo aí pessoal só não me chama de Eli Martins é o primeiro vídeo é o segundo vídeo é o segundo vídeo é o segundo vídeo O que é isso? 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 E voltem, 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 voltem. E voltem, voltem. E voltem, 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 voltem. E voltem, voltem, voltem. E voltem, voltem. E voltem, voltem. E voltem. E voltem. E voltem, voltem. E voltem. E voltem. E voltem, voltem. E voltem, voltem. E 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 voltem. Tem Nossa Tem, tem, minha mãe Meu pai e minha mãe Meu pai e minha mãe Tá, deixa eu ver ali Galera, eu morro Alguém atrapalhou meu vídeo Mãe, uma mulher Que você vai lá falar com ela É uma mulher lá que falou Que é do posto, quer falar com você Ganhei vinte e um É dez Dez e vinte e dois Esse foi o vídeo Eu vou lá falar com você 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 Eu vou lá falar com você